Olá amigos clientes, estamos aqui com esse belíssimo tapete persa e alamer, tapete persa iraniano, mede 1,60m por 1,5m de largura, já lavado e pronto para uso, envio certificado de origem, frete é grátis para todo o Brasil, confiram minhas qualificações, tapete persa e alamer iraniano, 1,60m por 1,5m de largura, confiram mais um pouco, perfeito, já lavado e pronto para uso. Grande abraço e até a próxima pessoal!